E aí, tudo certo? Vamos fazer então o pulo variado do Mega Man nesse vídeo. Vamos fazer uma alteração básica aqui no nosso projeto, eu acabei fazendo antes de gravar. Coloca aqui no NWJS e coloca aqui Scale Winner, que daí ele vai escalar de uma maneira que é perfeita para o pixel art. Ele vai ficar assim certinho, quando a gente dá zoom ele fica com o zoom já como seria o full screen no jogo mesmo. Então agora vamos começar a fazer a programação. Primeira coisa, a gente vem aqui no Input, teclado e gamepad, e vamos criar dois grupos. Um grupo vai ser a caminhada, ou caminhar, vocês que sabem, e o outro vai ser o pular ou pulada, eu acho que ficaria meio feio. Então, pular. Aqui no pular a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o Keyboard, On Key Pressed, quando apertar a tecla Z, aperta Y para transformar em um bloco de O, então agora se for se apertar Z ou se apertar A para pular. Quando acontecer isso, ele vai fazer o que a gente já esperava que faria, que vai ser simular o controle de pulo, simplesmente assim. Aqui no pular agora a gente vai apertar S, com o grupo selecionado, e cria um novo evento de Keyboard, On Key Released, On Key Z Released. E aperta Y para transformar em um bloco de O, e aperta C para criar uma nova condição, gamepad, On Button Released, botão A. Isso vai fazer, vai fazer o corte do pulo dele, para fazer o pulo variado, como vai no jogo mesmo. Então, a gente clica com isso aqui e aperta S, e agora a gente tem que checar se o X base está pulando. Então, checa se ele está pulando. Se ele estiver pulando, a gente vai fazer o seguinte, clica no X base de novo, e seta o vetor Y para menos 0,001. Opa, é ponto, né? 0,001. Esse número é minúsculo assim, porque ele não tem nenhum propósito diferente de cortar o pulo do Mega Man. O que ele vai fazer realmente é fazer o pulo dele parar no meio, parar onde ele está nesse momento. Então, vamos fazer o seguinte agora, vamos ter que fazer umas alterações aqui no pulo do Mega Man em si, que eu estava analisando ali o pulo dele do jogo, e eu cheguei nesses números aqui, que eu acho que são esses números certos para o nosso personagem. Vamos ver aqui, pula, pula, cai. E dá para cortar o pulo na altura que quiser. E o jogo é assim mesmo, tem jogos que eles têm alturas pré-definidas, o Mario tem altura pré-definida, só que o Mega Man não tem. O Mega Man, tu solta o botão, ele corta aonde estiver. E a gente vai fazer como é no Mega Man mesmo, né? Então, agora vamos fazer as animações dessa parada. Aqui no controle de animações X, vamos fazer o seguinte, vamos apertar S e colocar um X base, e comparar se ele está pulando, e vamos também de bandeja comparar se ele está caindo. Também apertar S aqui e coloca um On Landed, que é quando ele pousa, né? Que a gente sabe que tem essa animação de Fall Complete, que a gente completa o pulo. Vamos agora fazer umas alterações aqui nas animações do Mega Man. Primeiramente, uma burrice que eu fiz no vídeo passado, que eu fiz a gente mudar o ponto de origem aqui, aí depois eu vim aqui e botei de volta tudo no bottom, então ele botou tudo de volta onde estava antes, né? Então, nesse aqui vamos colocar de volta aqui para o meio das pernas dele. É, tá certo, e... Um pouquinho para o lado, e aqui. É, acho que é isso. É isso aí, tá? Então, agora vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso pulo, a gente vai ter que fazer umas alterações meio estranhas, tá? Primeiramente a velocidade dele é uma coisa que não é estranha, porém no último frame a gente vai ter que colocar a velocidade em 200. 200 é tipo, é o número para realmente garantir que não vai acabar, né? Porque esse sistema que a gente tem aqui, das animações, de avertir que muda a animação, ele automaticamente coloca todas as animações em loop, né? E como esse é um sistema muito bom de usar, eu prefiro usar ele ao usar o sistema básico, então é só fazer as alterações aqui. No último frame tu coloca o frame speed 200, que daí mesmo que a animação estiver em loop, o último frame nunca vai acabar, e é a mesma coisa que a animação não está em loop, né? Então, esse negócio de 200 a gente coloca no jump, e a gente coloca no jump shoot também, né? Opa, eu peguei o frame errado, pega esse último frame aqui, bota 200, e a velocidade dele é 15, né? O fall, a velocidade é 15 também, e o último frame é com 200 de velocidade, porque é ridículo, gente, eu assisti umas 3 vezes e o personagem caindo com o frame em loop. É muito feio de assistir, não vou deixar vocês assistirem isso, tá? Já vamos alterar isso aí para vocês não ter que ver essa visão do inferno. E o fall complete, a velocidade é 30. É realmente uma velocidade muito rápida, porque ele só pousa e pá. Beleza, para as animações é só, tudo certinho já. Agora eu faço o seguinte, aqui no isFallen, não, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um grupo aqui, só um, tá? Que vai ser o grupo animações no chão. Ou pode ser só chão, se tu quiser. Ou no chão, né, no meu caso. Não, no chão. E tu pega esse daqui e coloca aqui, tá? Só isso aí. Por que a gente está colocando em um grupo? Porque a gente vai precisar desativar esse grupo para algumas coisas que a gente vai ter que fazer. Bom, vamos aqui no nosso onJumping. E nesse isJumping, a gente pega o grupo e desativa. A gente desativa esse grupo aí da animações no chão. Vocês já vão ver porquê, tá? E aqui no isJumping, a gente muda o valor do estado para jump. A gente copia isso daqui do estado. A gente muda aqui do setestado do isFallen para fall. E aqui no onLanded, a gente vai setar o estado do xBase, seta o valor aqui do estado, para fallComplete. A gente podia colocar land, né? Mas como eu sou hipster, eu coloco fallComplete, que é meio que a mesma coisa, né? Então a gente aperta esse aqui do controlador de animações x e a gente vai ter que analisar uma coisa. Vamos aqui no xAnimações, dessa vez é xAnimações mesmo, e a gente vê se a animação acabou. Vamos ver se a animação fallComplete acabou. Então tu clica no evento e aperta Y para transformar o bloco de O e bota mais uma condição. OnFinished, ver se o fallComplete shoot também acabou, para evitar um problema que a gente ia ter no futuro, né? E assim que ele acabar, a gente ativa de volta o grupo animações no chão. Bom, por que eu fiz isso? Porque assim que o personagem pousa, vai ter esse onlanded e vai setar o estado para fallComplete, porém ele imediatamente vai setar o estado também para idle, porque ele está no chão, né? Assim que ele pousa, ele já está no chão. E isso aqui daí seria inútil. Então a gente sete o estado para fallComplete e desativa o grupo ali que teria o idle, né? Então o idle não vai ter como tocar. E assim que acabar a animação que a gente quer ver tocar, a gente volta o grupo de volta e ele entra em idle automaticamente. Então vamos testar agora com uma coisa diferente. Vamos testar esse jogo com o jogo do Mega Man aberto também. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o nosso Mega Man X, deixar aqui no canto. Ó, eu posso controlar os dois anos de tempo, ó. Olha o pulo, olha o pulo. Tá quase idêntico, gente. Tá quase idêntico. Bom, gente, eu sou um jumento. Eu coloquei aqui Activated, né? Tem que desativar aqui e ativar aqui, né? Desculpa por isso. Acabei testando ali com o Mega Man aberto, só que o nosso estava com problema. Então vamos ver que agora está certinho, né? Olha, ele pousa bonitinho. Assim que é. Tá bom de ver, hein? A animação está bem fluida, nosso jogo está ficando bem legal. Gente. Olha, sem querer o Mega Man tá idêntico. Tá idêntico, gente. Tá muito bom. Bom, gente, pra esse vídeo é só. Próximo vídeo a gente vai fazer o tiro do Mega Man e o vídeo depois desse a gente vai fazer o tiro carregado do Mega Man. Eu tô ansioso pra ficar nessa parte pra fazer os sistemas que transformam o Mega Man no que ele é, né? Não fazer um jogo com pulo, com caminhada. A gente vai começar, então, a transitir pro lado realmente Mega Man zesco da coisa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho e bota pra ativar a notificação pra nunca perder um vídeo que lança aqui no canal. E se gostou do vídeo, deixa um like, por favor. Comenta o que tá achando da série do vídeo, o que achou do vídeo. E, gente, Obrigado pelos 65 inscritos. Gente, é uma marca muito legal pra mim. É muito bom saber que 65 pessoas foram nesse botão e se inscreveram. Isso é muito bom. Gente, obrigado mesmo por isso, tá? Tô gostando muito de ver o crescimento do canal. Tá progredindo bem, tá progredindo bem. Já faz pouco tempo que tá aí, mas tem bastante vídeo já. Pra mim, tá muito bom. Então, obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.